Clínica da Alma inteirinho para você, para abençoar a sua vida particularmente, mas também abençoar toda a sua casa e toda a sua família. Por isso eu quero agora convidar você a tomar aí a sua Bíblia, seu bloco de notas, para fazer as suas anotações. Porque a nossa melhor memória ainda é o papel e a caneta. Então não deixe de tomar nota daquilo que Deus com certeza vai compartilhar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre família, um lugar para expandir o reino de Deus. Se você quer falar sobre esse assunto, quer trazer a sua pergunta, você quer também trazer aí a sua dúvida e a sua posição sobre esse assunto, pode tomar o seu telefone, 3253-3320, você vai falar ao vivo conosco. Claro que se você não quiser se identificar, não há problema algum. Muito pelo contrário, fazemos questão aí de preservar a sua identidade, para não haver nenhum tipo de constrangimento. Mas nos interessamos em saber aquilo que passa aí no seu coração, porque diretamente pode ser a dúvida de milhares, milhares de telespectadores que queiram fazer aí uma pergunta e não pode. Mas você pode fazer tomando o telefone, digitando 3253-3320, para fazer perguntas e transmitir a sua opinião aos nossos queridos pastores abençoados, homens de Deus, que eu vos apresento agora e está aqui do meu lado, num estilo diferente, bem tropical, nosso querido pastor Rogério Goulart, com seu topete indefectivo. E ele, com a sua voz de trovão, sua gravata especial, longa, meu querido pastor Ademag, 3 possíveis. 3 possíveis, mais um para gravata. Mais um para gravata. E um para o pastor Márcio também, que o pastor Márcio merece. É, merece. É, óbvio. E como um convidado também, nesse dia aqui, tão especial para falar desse assunto tão rico e tão gostoso, o pastor José Vieira, o nosso querido capitão Xavier, da Igreja Batista Jardim Atlântico. Pastor José Vieira, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite. Quem olha, se agradece. E também deixar aqui o abraço aqui do meu pastor José Hélio de Souza, da nossa igreja. E nós agradecemos muito por tudo aquilo que nós temos recebido, através dessa emissora. Amém. Que bênção. Fica à vontade. Estamos aqui entre amigos, né? Para levar a palavra de Deus aí, desse modo simples, desse modo espontâneo, que é aquilo da forma como Deus nos confiou. E agora eu quero pedir ao pastor Guerra, Ademar Guerra, para poder ler para a gente o texto base de hoje, para a gente poder caminhar aí, abençoar no nosso telespectador. Nós vamos falar hoje do seu lugar para expandir o reino de Deus. E nada melhor do que Atos, né? O livro de Atos, né? Que nos mostra a simpatia, né? Só a simpatia, isso é simpático. Simpático é duro, né? Isso é duro, hein? É, né? Falar que é a simpatia dos apóstolos, já trazia as pessoas até eles, né? É uma conquista. É, isso. Então nós vamos ver aqui no versículo, no 10, versículo 23, fala assim, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesaré, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Quem se dirigeu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido um judeu a juntar-se ao mesmo, aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem consideraste comum ou imundo. Então, nós vemos aqui a questão da unidade e na questão da casa de Pedro aqui, eles reunindo ali amigos, tanto íntimos como pessoas que ele convidou para que esperasse a vinda de Pedro ali para que a bênção pudesse entrar no lar de Cornélio. Então, nós vemos aí a família, hoje a gente está falando da família expandindo, nós vemos Cornélio aqui expandindo. Deus tocou no coração dele e ele abriu as portas da sua casa para receber a palavra de Deus. Então, você abre as portas da sua casa para que o Evangelho possa entrar, possa expandir, através de você, possa criar células, não é? E Deus pode abençoar assim a sua casa. Aquele que abre a casa, as bênçãos de Deus entram na casa dele. Então, hoje, como nós vamos falar com isso, esteja o seu coração aberto aí. Nós estamos aqui no final do ano, então faça uma retrospectiva aí. O que eu fiz no meu lar esse ano para que alguém fosse abençoado através da minha vida? O que aconteceu de diferente na minha casa esse ano? alguma coisa saiu daí do meu lar ou não? É isso que você tem. Pergunte para você agora. Pergunte para você mesmo. O que você tem feito na sua família? Isso é importante pensar quando a gente fala em termos de casa. A primeira ideia que eu já tenho é a do casamento. Então, considerando a condição do marido e da esposa, esse é o primeiro testemunho, a primeira condição de expansão, né? É de trazer, de resgatar este padrão de marido e esposa. Exato. Porque nós temos que entender, Sérgio, e você, até mais do que nós aqui, para a sua experiência diária no Ministério, ajudando casais, trabalhando com casais, ouvindo casais, embora todos nós tenhamos também, o pastor Vieira também tem, a gente entende que o casamento não é um mero contrato, de uma parceria entre duas pessoas que vão viver juntos, debaixo do mesmo teto, ou simplesmente porque gostam um do outro, se tem uma interação, se afina uma afinidade. Exato. Então, o que nós entendemos é que casamento é uma aliança estabelecida entre duas pessoas com a presença do Espírito Santo de Deus e com a bênção, né? Vinda do Senhor e fazendo, então, que a partir de duas pessoas se torne um, como diz a palavra de Deus, né? E a partir daí, começa a existir a bênção. Por que, então, que nós estamos falando que o casamento é uma aliança, porque vem trazer justamente essa realidade, não simplesmente junta um mais um, se torna dois, e até nós já abordamos aqui, né, a respeito de como que a questão da unidade, ela traz uma multiplicação, não é? Traz uma multiplicação de mil, de dez mil, né? Citamos alguns textos a respeito disso. Então, a partir daí, nós entendemos que quando existe uma unidade, existe uma multiplicação, né? Uma adição. Então, a partir desse momento, nós entendemos que a bênção do Senhor, ela é estabelecida, né? A bênção do quê? Da fidelidade de um para com o outro, a fidelidade de ambos para com o Senhor, que estabeleceu, então, que se tornasse uma só carne, né? E a partir dessa unidade, a partir dessa aliança, então, viesse os rebentos, os frutos. E isso nós olhamos não somente no aspecto de filhos, mas nós olhamos e percebemos isso em todas as áreas do relacionamento, né? Quer pela área financeira? Existe expansão. A partir da família, existe expansão. No reino de Deus, também, através das finanças. Existe expansão através da multiplicação, no sentido, até mesmo de preparando os filhos para serem, então, essa referência até missionários, até missionários locais, missionários extra local de habitação, ou seja, para outras nações, para outros estados, sendo expansão, também, através de uma célula, onde existe essa multiplicação, essa bênção. Porque o que nós temos percebido, entendido e recebido muito lá na Clínica da Alba, são pessoas dizendo que têm uma família, mas não são casados. na realidade, vivem juntos debaixo do mesmo teto. E, muitas vezes, as pessoas questionam assim, qual o problema disso? É como chamamos de estão amasiados. Amasiados. São companheiros. Numa união estável. Numa união estável, como é dito hoje na sociedade. Mas nós entendemos que isso não é uma aliança. Não é? A aliança, talvez, só pelo aspecto de serem uma só carne, mas não uma aliança estabelecida com a bênção de Deus. É um contrato, talvez. É um contrato. Então, e aí a gente percebe muitas vezes as pessoas até questionando, mas nós nos amamos, nós temos os nossos filhos, mas existe uma diferença muito grande. É isso que eu quero, assim que a gente aborda, desenvolva, essa questão aqui, porque, na realidade, a questão da família, dentro dessa perspectiva de aliança, ela é muito importante. E hoje tem sido, de uma certa forma, vilipendiada essa realidade. Tem sido o quê? É, vilipendiada. Então, assim, erudita de falar que a família tem sido, assim, envergonhada, tem sido maltratada, né? Tá bom. Eu vou aceitar. Eu só quero saber qual que é o seu número, Rogério. Eu vou dar o que eu vou ser. Oh, meu Deus do céu. É muito difícil. Mas, Rogério, quando a gente vê, por exemplo, essas facilidades hoje, quando as pessoas, que elas nos perguntam, né? Acontece também com o pastor Vieira, a questão da, ah, mas pastor, nós nos amamos, nós estamos juntos, nos respeitamos. O que um documento vai fazer de diferença? Ele faz toda a diferença porque ele regulamenta aquilo ali. Porque esse estado de amasiamento, se a gente pode dizer assim, ele foi criado justamente para facilitar a separação. Exato. Ou seja, já é aquela condição, você já pensa que vai ter uma... Vai construir algo que vai cair. Você já considera o prejuízo daquilo ali. E não pode ser assim, o casamento. A palavra do Senhor nos diz que é uma aliança. E ele faz conosco, em Jeremias, através do profeta Jeremias, capítulo 32, 38, versículo 32, diz lá, Falei com eles uma aliança eterna. Então, esse é o padrão daquilo que Deus tem para nós para gerar transformação na nossa sociedade. Você observa assim também, pastor Viana? Sim, eu vejo que esse relacionamento, essa expansão do reino de Deus dentro da família, isso inicia através do comprometimento. Nós vamos iniciar aí com prioridades. O que são as prioridades? É a prioridade que a família, que o chamado sacerdote do lar tem com o Senhor. Ele vai priorizar primeiramente o Senhor. O Senhor vai entrar, vai adentrar para dentro da sua casa e ele vai começar a mudar toda aquela aquela ideia que foi formatada na sua vida através do longo tempo, durante um tempo que ele não conhecia o Senhor. Todas as pessoas que chegam geralmente na igreja, elas têm sim esse conceito de viverem juntos, se tornam mais fáceis, mas quando ele prioriza o Senhor, ele começa a mudar, porque ele começa a colocar que o Senhor está no primeiro plano e no segundo plano ele vem, coloca a sua esposa e no terceiro plano ele prioriza os filhos e assim ele vai dando a nossa sequência sendo acompanhado dentro da igreja e o reino de Deus consegue, assim, alcançar o maior número de pessoas dentro daquela casa. Então estabelece ali um plano de ordem. Um plano de ordem, correto. Porque se há ordem, onde há ordem, há ali a multiplicação, a expansão. Deus não vai, Deus e ninguém, nenhum gestor vai pensar que uma empresa toda bagunçada vai dar grandes lucros. Não é verdade? Assim como a família nesse objetivo de ordem é quando ela vai alcançar outras famílias, pessoas para serem salvas por Cristo Jesus. Não é isso, Guilherme? Tem a aliança porque as pessoas não têm noção da responsabilidade dessa aliança em questão até dos filhos. que se tiver fora da aliança os filhos são bastardos. Então ele vê que ele já está criando uma maldição em cima dos filhos. Entendeu? Mas fora o Clínica da Alma pouca gente fala sobre isso. Pois é. Tem essa ousadia de ensinar sobre isso porque pensa que ah não, nós vamos aceitando esses puxadinhos, esses arranjos. Não. A palavra de Deus é muito clara, né Guilherme? precisamos fazer essa aliança dali que haverá essa expansão. Nós fizemos uma clínica uma vez e fomos quebrar essa bastardia quase 70% das pessoas foram lá na Cândido. Quase 70%. Foram gerados ou geraram. Ou geraram. Ou geraram. Não, também. A gente tem os dois por isso. Vamos supor que tinham 100 pessoas 70 estavam nessa situação. Foi uma vez nós ficamos assim né Rogério a gente até comentou assim em termos de clínica foi essa foi demais assim no sentido do que tinha neste local no local que nós somos o que havia de pessoas o índice de filhos que vieram de relacionamentos que não estavam debaixo da aliança do senhor. Hoje há um número por exemplo de registros de crianças onde dos nascidos vivos pouco mais de 40% são registrados apenas olha 40% ou mais são registrados apenas com o nome da mãe ou seja já denota o que? Não tem um pai não tem a figura a família ela não está ali completa não que ser não seja um núcleo familiar não é isso mas aquele padrão de um estrutural pai mãe e o filho ele não existe e traz uma uma um speed de rejeição muito grande para a pessoa você entendeu nessa questão que você falou e a pessoa se sente rejeitada vergonha entendeu muitas vezes a gente tem que trabalhar vergonha rejeição na pessoa por causa disso por causa do problema de ter só o nome da mãe na certidão uma das coisas que o propósito da aliança em todas as alianças que nós vemos tanto do antigo testamento e a nova aliança estabelecida no corpo e no sangue de Jesus é que o propósito da aliança pelo menos três coisas básicas é abençoar congregar e nutrir então quando não existe aliança a pessoa vai experimentar o inverso maldição espalhar e não é nutrido suprido em todas as suas áreas tanto no aspecto emocional afetivo espiritual e o próprio corpo então quando não acontece essa questão da geração dos filhos dentro da aliança as pessoas se sentem rejeitadas se sentem muitas vezes abandonadas vem o sentimento da vergonha e vem muitas vezes sobre os pais que geraram filhos fora do casamento muitas vezes um sentimento de culpa por quê? porque vão lidar com a questão muitas vezes da rebeldia dos filhos muitas vezes até mesmo os filhos começam a rejeitar os pais começam a falar coisas que os pais nunca gostariam de ouvir da boca dos filhos mas vai acontecer famoso jogar na cara jogar na cara e quantas vezes as crianças pequenas começam a dizer eu não pedi para nascer eu não pedi para nascer porque esse sentimento já é gerado desde a fecundação então essa tem sido muitas vezes a realidade de um universo tão grande de filhos e filhas que muitas vezes eles vão gerar filhos também bastados porque vai abrir uma brecha na árvore genealógica dos filhos que muitas vezes os filhos então também vão morar junto com alguém vão gerar filhos e são netos e assim sucessivamente mas graças a Deus em Cristo Jesus que existe solução não é mesmo? existe solução graças a Deus pela obra maravilhosa da cruz do Calvário é muito interessante essa questão do filho bastado porque eu me lembro que ministrei com a senhora e quando eu disse a ela sobre a condição do filho bastado ela ficou desesperada porque as pessoas não conhecem essa questão na vida conjugal na vida do relacionamento que já existiu do filho ou da própria vida dela a própria pessoa se encaixa naquela questão em si de ser uma pessoa um filho bastado e o que traz isso sobre a vida dela e uma das situações assim mais práticas que eu hoje hoje eu ministro as pessoas para entender o que é um filho bastado eu recebi essa administração na clínica da alma no veredas antiga e foi assim foi uma coisa muito nova abriu o meu coração para todas as coisas na minha vida e eu creio que também vai abrir e abrirá na vida de tantas pessoas é quando você compara o que é o filho bastado o filho bastado nada mais é para a compreensão que um lote sem cerca um lote sem cerca um lote que todo mundo entra joga tudo enquanto entulho carniças e um filho que não está dentro dessa situação que está dentro da aliança do casamento ele está cercado ali ele tem a proteção ali ele tem a proteção da aliança então o filho bastado está nessa condição como um lote vago qualquer pessoa usa para aquilo que melhor que eu vi Viera só só te cortando interessante esse exemplo que você dá porque na realidade a cerca protetora sobre os filhos que são gerados dentro da aliança é a fidelidade dos pais ao senhor então é a fidelidade da mãe do pai ao senhor que vai trazer o que? proteção para os filhos agora a infidelidade do pai a infidelidade da mãe e muitas vezes tentar levar uma vida a Deus dará como diz por aí o dito popular ou seja tendo relacionamento com um monte de gente então gera o que? a consequência vem sobre os seus descendentes que é o que? um lote aberto sem muro sem proteção aí a gente lembra para o querido telespectador essa definição de aliança e contrato contrato é um acordo bilateral onde o não cumprimento de uma parte desobriga o cumprimento da outra parte isso é contrato agora aliança não aliança é um acordo unilateral ou seja o cumprimento o descumprimento de uma das partes não desobriga o outro de cumprir a sua parte então é onde a gente estabelece e visualiza a própria aliança de Deus conosco quantas vezes nós pisamos na bola com Deus reiteradas vezes aí e Deus ali se mantém firme na aliança que ele fez conosco de nos lavar de nos redimir de nos curar e sobretudo de nos salvar assim deve ser essa projeção para o nosso casamento o cônjuge ele precisa estar ali e a Bíblia ela nos fala muito bem especialmente ali em 1 Coríntios capítulo 7 fala lá não é bom que o homem toque a mulher gêneros aí depois mas que cada um tem o seu próprio marido ou sua própria esposa aí é um status é um estado né que é o do casamento então ali distingue muito claro que a condição inicial é quando nos muda o status de homem para marido de mulher para esposa é isso que nos traz nos leva a condição de viver essa aliança em Deus por isso que este bom exemplo é o que leva também as pessoas quererem a se motivarem ao casamento e até a vida com Deus porque quantas vezes você telespectador já ouviu aí aquela expressão família casamento é uma instituição falida isso é atentar contra a própria figura de Deus né se a gente for olhar e as pessoas elas só dizem isso porque outras famílias que tiveram como modelo não expandiram aí o nome do Senhor e a gente vê isso por questões simples esses dias aí nas minhas redes sociais lá pastores eu coloco assim eu sempre estou colocando coisas assim da minha família e sempre estamos os quatro eu, minha esposa e meus filhos aí ontem eu coloquei uma foto do nosso almoço minha esposa foi lá fez um almoço diferente os meninos estão de férias um franguinho esperto um franguinho assado de alho e cebola olha só meio dia e cinco pra quem está assistindo ao vivo né pra você que está assistindo a reprise deve estar aí de noite também morrendo é a mesma coisa meio dia e cinco franga passarinho não, não eram aquelas coxas mesmo bem assim suculentas e Rogério ainda vem uma batata gratinada isso rapaz então assim aquele momento de que mesa quantas pessoas colocaram pra mim ali pastor que lindo ver isso é uma forma de que de pregar o evangelho que eu sirvo o evangelho de Cristo através ali da família ou seja expandindo o nome do Senhor através de um testemunho o que e ainda colocando água na boca dos irmãos sendo sal na vida dos irmãos sendo sal então assim muitas pessoas ali eu vejo pelos comentários que acham aquilo ali algo extraordinário de outro mundo que deveria ser uma coisa deveria ser o comum mas Serginho é isso aí que muitas vezes nós estamos falando sobre a família expandir e a gente falou outros dias atrás aqui a questão dessa dessa unidade da família sentar tomar café junto ou almoçar junto esse trem isso está acabando você entendeu? por quê? por conta da falta de unidade dentro do lado de valorizar isso agora é vai olhar por que que não está acontecendo isso por conta das raízes lá do começo o que que aconteceu como que está seu relacionamento sua fidelidade se você está dentro de uma aliança você já quebrou um monte de barreiras dentro da sua casa já fechou brechas o inimigo não tem direito sobre a sua família então isso aí é muito importante a questão que o Serginho postou aqui é interessante porque a família tem que estar unida levantar tomar café tranquilo com a esposa ali de manhã e tudo ou levar café para a esposa na cama talvez você não tenha feito isso não é e muitas vezes a gente precisa de abrir os olhos para isso então é momento de você fazer uma reflexão o que que você tem feito no seu laio para reunir sua família será que esse ano você reuniu sua família pelo menos uma vez será que você conseguiu fazer isso pensa bem aí pastor Guia e quando a gente pensa nessa pergunta sobre o reunir algo que as igrejas hoje a igreja de Cristo ela falha é pensar nesse evangelho monogeracional eu vivo para mim é a minha geração não mas eu hoje eu sou pai então eu já tenho que pensar no mínimo no mínimo no evangelho para mim e no evangelho para os meus filhos duas gerações sim e se eu atentar aquilo que a palavra de Deus diz eu vou pensar já diretamente nos filhos dos meus filhos ou seja na geração próxima que são dos meus netos é o caso do Vieira que já está com quantos netos? cinco, seis seis netos você já tem seis netos? aí está vendo é uma produção assim expandindo mesmo o povo expandindo o resto no sentido literal da palavra não envelhece ainda mais depois que a Évoli deu uma caprichada deu um toque deu um toque deu um toque mas é um privilégio então assim aí a gente tem que pensar que essa expansão ela é uma expansão interna porque muitos pais não tem levado os filhos para a igreja muitos pais não tem dado o verdadeiro exemplo de uma vida cristã absoluta ali de uma cristã de um bom de uma vida cristã de um bom testemunho dentro da casa a esposa não confia no testemunho do marido então essa expansão ela é interna para chegar na externa que foi a gente refere-se ao texto que o pastor Guerra leu sobre o contar com a simpatia daqueles que estão à volta sim aquelas pessoas que desejam olha eu quero viver a minha família como a do pastor Vieira não é assim é onde a gente alcança o vizinho a sociedade aí mostra o quanto que é o casamento a aliança ela tem de responsabilidade numa sociedade aí acaba que você se torna um mentor sem ter consciência disso através dos seus atos da sua atitude as pessoas começam a ser mentoreadas pelas suas atitudes o que você faz o que você qual é o seu compromisso para com a igreja isso é importante eu sempre estou colocando para as pessoas que o primeiro compromisso que eu tenho é com o Senhor e depois eu estabeleci os outros compromissos que são compromissos com a minha esposa com os meus filhos compromissos com a igreja e nós vamos caminhando quando você começa assim tem esse pensamento as coisas tendem a mudar as pessoas priorizarem lá o Senhor como está em Deuteronômio 6 em versículo 5 diz-se olha amarás amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração essa é a primeira coisa que você tem que colocar no coração e mostrar para as pessoas que esse é o caminho a primeira coisa que tem que ser que se você amar a Deus você vai poder ter condições de amar e ter coragem de voltar atrás as pessoas as pessoas precisam para expandir o reino ela precisa voltar atrás muitas vezes e isso é interessante a pessoa voltar atrás e realmente colocar aquele versículo e diz olha lembra de onde aonde caís e volta conserta porque essa questão que nós tratamos aqui do filho bastardo ela é muito interessante que as pessoas não querem voltar atrás olha já estou numa certa idade e isso não vai mudar e nada na minha vida agora já está tarde ele não precisa ter isso mais então vai caminhando da mesma forma não muda não muda o pensamento então o reino ele não consegue ser expandido da forma que a gente deseja da forma que Deus quer que seja uma coisa interessante na questão da família que eu vejo assim a questão do respeito a pessoa te respeita a gente eu lembro uma vez um senhor ele me deu uma carona e ele pegou uma fita e quando ele encaixar a fita ele falou não esqueci que você está no carro aí ele tirou a fita quer dizer eu não sei o que estava lá não a fita é isso é antigamente você que é de uma outra geração quando você ouve falar a fita você imaginou a fita de cabelo fita cassete talvez você não saiba mas era aquilo que o Guerra ouvia a música no carro o cara colocou ele trabalhava comigo e eu trabalhava na Copasa na época ele falou assim a hora que ele ia colocar ele falou não Guerra desculpa eu sei que você é crente ele tirou na hora então eu estou falando é a questão do respeito o lar da gente aonde que a gente está tem que ter respeito a pessoa fala não aqui mora um cristão vou respeitar porque muitas vezes as pessoas desrespeitam as outras porque não dá testemunho a pessoa nem sabe que a pessoa que está morando ali é um cristão você entendeu então como é que vai expandir é tanta gritaria é tanta divisão é uma bagunça é tanto problema não vai ver vai fazer a reunião lá do prédio o mais problemático no prédio é o crente você entendeu então que exemplo que esse cara está dando ali dentro de onde que ele mora como que ele vai expandir como que ele vai pregar para as pessoas você entendeu é muito a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso que é a parte efetiva da conquista quando o senhor fala sobre respeito algo que eu sempre digo que eu aprendi isso para qualquer forma de relacionamento para ele ter sucesso para ele ter êxito depende de dois fatores básicos educação e respeito então dentro de casa esses princípios eles precisam ser velados ali eles precisam ser azelados ali em todo o tempo para que essa família ela seja uma família de alcance àqueles que estão à volta exatamente o Vieira é um homem assim muito respeitado aí em todos os aspectos mora lá num condomínio de luxo lá né Vieira aí e agora tendo aí seis netos que beleza aí quando os netos vão para lá aí que é festa né meu melhor que só tem um né por enquanto então fala aí um pouco para a gente um pouco mais aí dessa sua experiência até pessoal aí com relação a essa família já grande já passando gerações a pregação do evangelho o ensino como que está essa é essa trajetória da minha vida ela ela iniciou um fato assim bem marcante iniciou na veredas antiga mais ou menos 15 anos atrás vamos dizer assim e minha vida foi muito mudada e não compreendia tantas coisas que aconteciam comigo é pela vida que eu tinha levado que eu levei antes fora da igreja então as coisas foi assim traçando assim caminhos que eu não tinha um controle Deus fazia as coisas e elas iam acontecendo uma atrás da outra e a mudança da minha vida ela foi assim completa sabe completa e graças a Deus hoje eu tenho eu tenho paz para falar da palavra do Senhor que o homem precisa ter paz para falar da palavra do Senhor senão ele não consegue ele ele começa a confundir as coisas e e não há uma direção né mas isso tudo parte do chamado da escolha sabe você tem que escolher mudança você tem que escolher ser pai você pode escolher ser esposo tá esse é o grande detalhe da nossa vida é o poder da escolha e quando nós escolhemos uma direção diferente daquelas que você imaginava que era correta as coisas mudam muito e o resultado disso é paz aí você passa a entender realmente o que é essa paz que diz que excede todo entendimento humano as pessoas às vezes não compreendem por como que a gente tem tanta paz no meio de tanta tribulação mas é a paz que excede todo entendimento humano porque você escolheu você precisa escolher algo na sua vida você precisa definir ter um foco e quando você tem esse foco você consegue as realizações que você pediu ao Senhor inclusive você falar só um minutinho só aproveitando esse gancho do que nós estamos falando aqui não posso deixar de mencionar que esse tema a questão de filhos gerados fora do casamento a bastardia ou a orfandade como é chamado é um dos temas que nós vamos ministrar na nossa escola de restauração intensiva que vai acontecer agora do dia 12 ao dia 16 de janeiro vai ser uma semana intensiva de ministrações e esse é um dos temas onde nós vamos abordar esse aspecto justamente para poder trazer luz à vida das pessoas e trazer esse entendimento a respeito de por que a Bíblia usa inclusive essa expressão que nem um bastardo entrará na Assembleia dos Santos nem ainda a sua décima geração entrará nela está lá em Detonorão 23.2 então esse é um dos temas que nós vamos abordar então se você quer investir em uma semana das suas férias numa escola onde nós vamos ter ali 16 temas distintos nessa área de cura de libertação então inscreva-se e faça aí a sua inscrição nesses dias até o dia 5 de janeiro a clínica ela está de recesso mas você pode enviar um e-mail para o nosso e-mail emclinicadaalma.gmail.com que nós vamos estar ali respondendo os telefones e nós não estamos lá então assim é só a partir do dia 5 mesmo mas prepare-se já se organize e tenho plena convicção que vai ser um tempo assim muito precioso onde você vai poder participar do módulo 1 e o módulo 2 separadamente porque não dá para você fazer os dois simultâneos porque vai ser assim bem intensivo nesses dias mas você ia falar uma coisa eu não só ia falar que dentro dessa transformação do Vieira durante um tempo eu pude caminhar com ele e eu lembro aqui as nossas resenhas ali o pastor Paulão mandou outra mensagem um abraço mandou uma mensagem na foto do Vieira o que ele falou aí? ele mandou uma foto agora assim ninguém vai aguentar kkkk ficou até branco por causa da maquiagem é desse jeito e isso é uma foto Rogério acaba de publicar nas suas redes sociais do nosso querido pastor Vieira ali dando um retoque na maquiagem ali agora pastores quando fala também expansão do reino de Deus sendo ali a família dicas rápidas práticas para essa expansão célula como que a gente pode falar para o nosso telespectador célula acho que uma da forte de Lagoinha é a célula que expande pega os lares talvez muitas pessoas que não tem condições de igreja por questão de saúde muita coisa ela pode aproveitar a célula e ser abençoada pela célula além de ser abençoada pela rede super você ainda vai ser abençoado pela célula então acho a célula tremenda que benção pastores caminhamos aqui agora para o final do nosso programa temos alguns minutos aproveitar então a presença aqui do nosso capitão Xavier aqui para nos conduzir nessa oração abençoando os nossos telespectadores e as famílias amém Senhor Deus e Pai nessa manhã Senhor Deus nós queremos te agradecer Pai por esse momento que nós tivemos aqui Senhor Deus por cada vida aqui Senhor Deus representada por cada lar aqui representado Pai em nome de Jesus Senhor Deus suposta Pai amado nos capacitar Senhor Deus cada vez mais Senhor Deus de alcançar Pai amado esses lares para que sejam realmente Senhor Deus lares Senhor Deus que vão ser Pai amado restituídos a paz restituídos Senhor Deus a confiança dos relacionamentos dos casais Pai amado em nome de Jesus nós queremos Senhor Deus nesta manhã Senhor Deus pedir ao Senhor Pai amado que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas Senhor Deus por cada lar Senhor Deus que nos assiste agora Senhor Deus cada família Senhor Deus aqueles Senhor Deus que descobriram aqueles que receberam essa palavra como uma palavra de alerta Senhor Deus como o Senhor Deus ele precisa Pai tomar um caminho uma atitude Senhor Deus e fazer uma escolha Pai amado em ser Pai amado restituído restituir a paz Senhor Deus que só encontramos no Senhor nós te agradecemos Senhor Deus por isso e por muito mais que o Senhor irá fazer sobre a nossa vida no decorrer desse dia Senhor Deus no final deste ano e no ano que se inicia Pai amado nós te agradecemos por tudo isso no nome do Senhor Jesus Amém Amém